Bom dia! Olá, sejam todos bem-vindos à Rede Meio Norte, nesse dia tão especial, nessa data tão importante para todos nós, que é o aniversário da nossa capital, da nossa cidade. Nós falamos de um dos pontos turísticos mais importantes de Teresina. É o lugar onde os rios Parnaíba e Poti, que banham a cidade, se encontram. O Parque Ambiental Encontro dos Rios é um dos locais mais frequentados pelas famílias e por turistas de várias regiões do país. Aqui é possível encontrar uma superestrutura que oferece conforto e comodidade aos visitantes, como essa área, onde são feitas várias exposições culturais. Há também muitos quiosques para a comercialização de produtos variados. A zona norte de Teresina é uma região muito rica em tradição, em cultura. Foi aqui que Teresina nasceu, na zona norte da cidade, no bairro Poti Velho. É um lugar também cheio de lendas. E aqui no Parque Ambiental Encontro dos Rios é possível conhecer bem de perto um dos monumentos mais importantes da nossa cidade, que é um monumento em homenagem ao Cabeça de Cuia, a lenda mais importante da história de Teresina. É um monumento gigante. Muita gente vem para cá exatamente para registrar esse monumento, para tirar fotos, porque você sabe, Teresina é uma cidade instagramável, cheia de lugares lindos, maravilhosos, como o Parque Ambiental Encontro dos Rios, para tirar fotografias. Então, a Dani Alves, ela tem um Instagram muito famoso na internet, que é o Idas e Comidas. A Dani, ela visita vários lugares, como o Parque Ambiental Encontro dos Rios. Ela conhece o lugar, experimenta as comidas, já que aqui no Parque Ambiental Encontro dos Rios é possível saborear peixes e pratos variados. A Dani visitou esse lugar e vai mostrar agora para a gente. Oi gente, viemos compartilhar uma ótima notícia com vocês. Em parceria com a Meio Norte, vamos embarcar numa jornada e mostrar os lugares mais perfeitos de Teresina para você tirar fotos e postar nas redes sociais. É o projeto Teresina Instagramável, tenho certeza que vocês vão amar. Vem com a gente. E a nossa parada foi no Parque Ambiental do Encontro dos Rios, para te mostrar que dá para fazer muita coisa por ali e ainda aproveitar as belezas naturais e fazer fotos lindas. Localizado estrategicamente no ponto de encontro dos rios Parnaíba e Potí, o parque é uma ótima opção para quem busca contato com a natureza e quer explorar a diversidade da flora e fauna da região. Começamos fazendo o passeio de barco com o seu lorival. Nas águas tranquilas do Potí, podemos observar a beleza das margens, avistar muitas aves e ver o cotidiano dos pescadores da região. Durante o passeio, sentimos uma brisa suave e agradável em nosso rosto e pudemos ver de perto o espetáculo natural do encontro dos rios Parnaíba e Potí. É o cenário perfeito para fazer muitas fotos. A fome veio e a gente almoçou lá mesmo. Enquanto bebia uma água de coco apreciando a vista, aproveitei para registrar o momento. Nosso almoço chegou e recarregamos nossa energia para continuar o passeio. No parque também é possível conhecer o artesanato local, provar uma cocada, garantir a diversão das crianças e até mesmo fazer uma caricatura. Cada cantinho é uma oportunidade de capturar momentos e criar lembranças. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, todo momento é digno de um clique. Então, que tal se desconectar da vida cotidiana e mergulhar na beleza e calmaria que o Parque Ambiental Encontro dos Rios tem a oferecer? Um lugar para visitar com amigos, familiares e seu pet. E com isso, chegamos ao fim desse passeio incrível por Terezinha. Lembre-se de explorar a cidade e compartilhar suas melhores fotos nas redes sociais com a hashtag Terezinha Instagramável. A Rede Meio Norte está esperando por vocês com prêmios sensacionais. Então, bora participar, se divertir e mostrar toda a beleza dessa cidade encantadora. Um cheiro e até a próxima! Que visita linda foi essa que a Dani e a Andréia do Instagram Zidas e Comidas fizeram aqui no Parque Ambiental Encontro dos Rios. Esse lugar que une duas coisas muito legais, que é um lugar lindo de se ver e com comida de excelência muito saborosa. Dani, como é que foi essa experiência? Conta pra gente! Ai, foi maravilhosa! A gente passou a manhã inteira aqui no parque. Desfrutamos de tudo que o parque tem a oferecer pra gente. Fizemos um passeio de barco. Fizemos muitas fotos nos ambientes que tem aqui. Almoçamos. Provamos de uma comida maravilhosa. E foi muito bom! Dani, olha só esse cenário. Essa visão que a gente tem aqui do Encontro dos Rios Parnaíba e Potique banham a nossa cidade nessa data tão especial. É um lugar que as pessoas devem vir conhecer, mergulhar nesse universo que é aqui a Zona Norte, o parque ambiental. Dani? Com certeza! Aqui é a nossa cara, né? É um ponto que é a cara de Teresina. Que a Teresina é banhada por dois rios. E aqui mostra o encontro desses dois rios. A paisagem é linda. Aqui é uma parada obrigatória. Principalmente no aniversário da nossa cidade. Porque o Encontro dos Rios é um símbolo.